A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É isso ou não? 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 Bom dia, queríamos informarles de que se escaparam dos presos do Centro Cultural de Conteverde, quando iam sair de permiso. Tem mais informação uma das nossas corpos comissais. Olá, bom dia. É isso ou não? 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 Mesmo de uma coisa com a pé de novo... Eu não tenho que atrapá-lo com vocês senhores, mas após... Obrigado por assistir. O caso, que aí fora hai un certo individuo que esforzado no mascota, que nos está tocando a moral a todos. Fomos le preguntar con toda a intención do mundo, que opinaba sobre a homosexualidade, e colleu ele, espósito, chaval. Estou emocionado. Eu, que lhe digo, chaval. Un tipo que deve ter parva. Que lhe digo? O caso, que opinas sobre a homosexualidade? O caso, que lhe digo, chaval. O caso, que lhe digo, chaval. O caso, que lhe digo, chaval. Obrigado.